Flor Encarnada Flor Encarnada Que enfeita o rancho no fundão de corredor Ensile o mate e abre a cancela Que ao fim da tarde vem chegando teu amor Tranco monarca no Moro Pampa Que pela estampa a fronteira traz em si Baixa canhada na volta antiga E uma cantiga de chilenas traz pra ti Bombeio a da alva que acende o lume E assim resume a beleza de um viver Voltar pras casas no fim do dia Com a melodia da voz do entardecer Música Busco teus olhos Quando a tardinha abre a invernada da imensidão Solto uma copa e sigo no rumo Do teu ranchito flor amada do rincão E é neste rancho que afrouxo a régua No Moro Pampa e desencílio junto à ramada Sombra copada e um paraíso E o teu sorriso E o teu sorriso ao me ver florei encarnada Bombeio a da alva que acende o lume E assim resume a beleza de um viver Voltar pras casas no fim do dia Voltar pras casas no fim do dia Com a melodia da voz do entardecer Bombeio a da alva que acende o lume Com a melodia da voz do entardecer 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 Com a melodia da voz do entardecer